Olá amigos associados, meu nome é Eduardo Santa Fé, técnico responsável pelo DAT2000. Vou apresentar hoje a receita de torta de palmito, a vencedora da enquete da semana. Vamos aos ingredientes. Vamos aos ingredientes da massa. Amido de milho, 110 gramas. Farinha de trigo, 180 gramas. Leite UHT integral, 400 ml. Fermento químico em pó, 20 gramas. Azeite, 180 ml. Ovos, 250 gramas, aproximadamente 5 unidades. Sal, 10 gramas. Vamos ao preparo da massa, adicionando primeiramente os ingredientes líquidos no liquidificador. A massa simples e rápida de se preparar. Agora o sal, o amido de milho. Farinha de trigo. E por último, o fermento. Nós vamos tampar e bater a mistura. Chegamos ao ponto desejado da massa. Pode perceber que a massa fica meio líquida. E agora vamos ao preparo do recheio. Vamos aos ingredientes do recheio. Palmito picado, 300 gramas. Tomate picado, 250 gramas. Cebola picada, 150 gramas. Cheiro verde, 30 gramas. Sal, 10 gramas. Pimenta do reino, 1 grama. Vamos adicionar todos os ingredientes em uma bacia. Palmito. Tomate. Cebola. Cebolinha verde. Sal. E a pimenta do reino. Agora vamos misturar bem. Está pronto o recheio. Vou adicionar a massa em uma assadeira untada com margarina e polvilhada com farinha. Espalhe a massa para que fique por igual. Agora vamos espalhar o recheio sobre a massa. Em seguida vamos levar ao forno com as seguintes temperaturas. Em forno tipo turbo, 160 graus. Com a turbina desligada por 8 minutos. Em forno tipo lastro a 190 graus. Com o tempo aproximado de 20 a 25 minutos. Aqui está a torta finalizada. Como vocês perceberam, é uma torta simples e rápida de se preparar. Que você pode servir tanto no café da manhã ou no lanche da tarde. Muito obrigado. Um abraço ao seu amigo Eduardo. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.